O primeiro juiz, Marcel Varela, ganha a luta de 48 a 47. O segundo juiz, Chris Crail, ganha a luta de 49 a 46. O terceiro e final, Derek Cleary, 50 a 45. Todos, para o vencedor, por unanimidade, a decisão unânime, e ainda, Beletor Featherway, tá aí, vence por pontos, decisão unânime aí do Patrício, mas teve um cara que teve a mãe de dar 3 a 2. Tinha que pegar esse cara e falar assim, meu irmão, qual o 2 que você viu para o cara, hein? É, eu, quando eu digo minha previsão de pontuação, eu geralmente, ó, as coisas, os filhos, e eu dou algo bem elástico, porque pode acontecer tudo, mas a real é que o Adam Borics, apesar de ser um prodígio, um dos melhores nomes da nova geração, não teve nada para o Patrício. Hoje, defende a minha bandeira, lutando contra a Criança Abduro. Amanhã, o nosso Brasil levantará contra a porta do comunismo. Vamos lá, todos os patriotas, levanta-se e aperta o 22. Jair Bolsonaro, eu dou pra você. Valeu.